Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra um gameplay de, na minha opinião, um dos jogos mais divertidos do Playstation 2, que é Warriors! É isso aí pessoal, esse aqui é um jogo sensacional, baseado em um filme dos anos 70, eu quero dizer, eu não lembro agora exatamente que ano que ele saiu, mas é um filme bem antigo ali, acho que é final dos anos 70 ali, começo dos anos 80, e é um filme monstruoso, é muito bom, se você não viu The Warriors, vá assistir, é bem legal, é um filme índia, é um filme pequeno pra casa, caramba, assim, com pouco investimento, mas é um clássico hoje em dia do cinema americano, e é muito bom, é muito legal o filme, e esse jogo saiu da Rockstar, não é de nenhuma empresa boba, não é a Rockstar, empresa aí que fez GTA, fez o Red Dead Redemption e tal, só um jogo bom, e ele é mais ou menos assim, é, deixa eu passar aqui, ele é mais ou menos um clone, não é bem um clone, mas ele é baseado no Bully, lembra aquele jogo Bully que você era, é, era no Playstation 2, e você era de uma escola, e você tinha que bater nos caras e tal, e ser o cara da escola, então, o gameplay é mais ou menos parecido, na verdade, mais ou menos não é a mesma coisa do Bully, só que é com toda a roupagem aqui do nosso querido filme Warriors, e olha, é um dos jogos que eu vejo que a galera não jogou muito, porque não conhecia o filme, eu joguei quando lançou, assim, lá no Playstation 2, e cara, foi sensacional, então vamos lá, vamos trazer aqui o comecinho desse jogo pra vocês, cara, é fenomenal, e, ó, só pra mostrar pra vocês, eu tô jogando ele no Play 4, tá, ele tem no Play 4, eu comprei ele, ele tá em promoção agora, se eu não me engano, tá R$20,00, ou por aí, tá por aí, tá bem barato, vale muito a pena você comprar, é, porra, é, olha, vocês, vamos, vamos ver aqui, vocês vão tirar suas próprias conclusões aqui do gameplay. E aí, vamos lá, 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 então, ele tem habilidade? Ele é uma escrita-feira, cara, ele vai nos dar. Sim, mas ele vai nos dar. Não importa o quanto talento ele tem, ele vai nos dar, ele vai nos dar. Isso é o que vamos encontrar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você pode terminar isso depois, agora, vamos ver se você pode bop. Então tá aí, pessoal, a gente começa aqui o jogo, como vocês viram aí na ceninha, né, não sei se vocês entendem em inglês, mas quem entende percebeu que, né, é uma gangue aqui que a gente tá, né, uma gangue de rua, e eu sou o novo, é, é, o novo recrutado, assim, digamos, é o Rembrandt, ele é um personagem do filme, tá, é, e é legal que esse jogo se passa antes do filme, e conforme você vai conseguindo, é, vai progredindo na história, você chega a um ponto que você joga realmente o filme, né. Aqui a gente tá bem no começo, né, na verdade é um fictício, né, bem antes do filme, e a gente é o Rembrandt aqui, que é o personagem mais novinho que tem no filme, e ele acabou de entrar aqui na gangue dos Warriors, ele entrou porque ele é um grande pintor, ele é um grande pichador, e agora o que vai acontecer é que eles vão testar pra ver se, além de pichar, se ele sabe dar umas porradas. Então, vamos aí, é, agora, dar porrada nos caras, tá vendo aqui, tá ensinando tutorial básico de movimentação, fechando anológico e tal, e tá aí, ó, e alguns, a gente vai bater, a gente vai bater nos bebum, é isso aí. Olha aí, ó, que, né, pode ver que deve ser uma luta muito difícil contra o cara desse, né. Jesus amado, vamos lá, vamos dar porrada no bebum, ó. E é o que eu falei, quem jogou Bully, já tá percebendo que é totalmente o Bully, né, cara. Ó lá, ó, a gente joga, ó, pum, pum, joga o bolinha de novo, ó, pum, ó, é 100% o Bully, com certeza, é... E, cara, ó, o bebum, coitado. Se eu segurar o L1, eu tenho o Target e tal, e pode ver, ó, é isso, esse é o gameplay da porradaria do jogo. É muito mais que isso, mas, é... Porra, é... Cara, é divertidíssimo, cara. É, eu falei, é, é muito louco. Batemos demais no Q&A. E os caras vão dar a... A garrafa de bebida pra ele. É isso aí. Vai embora daqui, cara. Muito obrigado, você ajudou bastante. Ajudou bastante, já tomou uma porrada. Pensou, cara, você é tão bebum, que você aceita tomar uma surra pra você ganhar uma garrafa de, sei lá, o que é aquilo ali. Deve ser a garrafa de pinga, né, sei lá, não é como os Estados Unidos tem pinga, mas... E agora a gente vai ter que bater em vários. Então, vamos ver, né, se a gente consegue lidar com um bebum fácil. Vamos ver se com vários bebuns a gente consegue dar coro neles, né. Opa! Vamos ver, ah, tá. Ah, ó, 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 é, legal, ó, tá vendo? Se os caras te cercar, você consegue bater no lado. Ó, pra trás. Tá vendo? Ah, você consegue bater em todas as direções. Jogando. Boliche, boliche, strike. A gente vai pegar a arma. Entendi, beleza, pode deixar Sirius. É o Sirius esse? Não, o Sirius é o outro, né. Tá, vamos lá, vamos catar o placo de beisebol. Tem que ir. Triângulo? Acho que era bolinha. E agora? Nossa! Nossa! Eu diria que é uma violência bem, né. Apesar que você é o Playstation 2, então não é tão gráfico assim, né, porque os gráficos são mais ou menos. Mas é bonito, né. É pesado. Olha aí, olha só. E agora a gente vai entrar no modo Rage. Quando a gente entra no modo Rage, é tipo no Bully mesmo. Se vocês jogarem o Bully, tem também esse modo. Ó, quanta porrada que a gente dá no cara. Vamos lá, a gente vai agarrar. Ó, nossa, que bonito. Você quer brawler com os Warriors? Você tem que saber como rumbo. Vamos dar para o Writer um teste real. Eita, mas agora... Ó, agora... Ui, caraca! E agora eu tenho que bater nos meus parceiros aqui. Tem uns caras genéricos aqui da minha gangue. E eles vão tomar porrada. Porque aqui é Rembrandt. É o melhor pintor da Áustria. Acho que o Rembrandt era Áustria. Eu não lembro agora. Ou francês. Realmente era francês, né, que esse nome é Rembrandt. Mas não sei também. Toma. Eu estou agora com o modo Rage. Toma! Caraca! É, esses são mais difíceis. Só me agarra, mano! Para de me agarrar, ó! Isso! Beleza! Não precisei matar. Aê, agora eu vou receber. Agora eu passei no teste. E agora eu sou parte dos Warriors. E eu vou receber. Ó lá, ó! Ó! Minha jaquetinha! E aí, ele falou que eu... Né, estou bonito, mas estou estourado, né? Cheio dos... Dos talhos na cara depois de apanhar. E agora eles vão me ajudar a me curar. Vamos levar aqui no... No curador do jogo, ali no lugar onde você vai recuperar a vida. E é mais ou menos agora que o jogo abre mesmo para mostrar o que quer, né? Ali foi só mais um tutorial de porrada. Mas o jogo é meio que mundo aberto, assim, entre aspas. Como no próprio Bully. Se você jogou Bully, você sabe mais ou menos como é o jogo. Tem uma área específica. E tem várias lojas para você ir. Você pode bater nos caras no meio da rua e tal. Então é bem de fazer missãozinha, assim. Bem no estilo da Rockstar mesmo, né? Bem no estilo do próprio Bully. É, e como você pode ver aqui, ó. Ó, break into the store. E aqui, ó. Boa. Isso aí. E agora a gente vai roubar a loja. Ó, que legal, ó. Coisa, né? De gente boa, assim, né? Só roubando. Vamos lá. Agora a gente vai roubar também o rádio do carro. Eu não entendo porque o rádio fica na porta. Ó. A gente dá uma porrada. E a gente começa a roubar o rádio do carro. Olha que legal. Tem um minigame de você tirar os parafusos. Muito legal, né? E tá aí. Roubamos o rádio do carro. Como eu falei, só gente boa mesmo. Aqui. E agora eu vou dar porrada naquele cara. Por que eu vou bater naquele cara, coitado? Ah. Eu agarro ele. Ah, e eu vou roubar o dinheiro dele. Ah, é, né? Ah, olha que legal. Mecânica de ser bandido. É um jogo, assim, que realmente é Rockstar, né, cara? É Rockstar. Eu acho que é um jogo que hoje em dia... Mano. Não ia dar certo, né? Vamos ser sinceros. Esse jogo seria bem controverso hoje em dia. É... Mas é isso aí. É o jogo de ser bandido. Mas é divertido. No videogame é legal ser bandido, tá? Na vida real, não. Não seja bandido na vida real. Mas no videogame pode. Vamos lá. Pra terminar aqui e mostrar pra vocês. Ó, o mundo já abriu. Você pode ver, né? Eu posso ir aqui de boa. Tem os rádios do carro ali pra eu roubar, se eu quiser. É bem mundo aberto mesmo. É bem legal. Você tem dinheiro e tal. Tem que passar as coisas. Tem polícia. Tem que... Ó, dá pra pular. Tá vendo? Ó, escalar a... 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 Oh, caramba. É... Esqueci o nome daquilo. A grade? Eu não lembro o nome daquela porra ali. A fence é uma... Eu sei o nome em inglês e eu não sei o nome em português. É muita burrice, né? É a... É a grade. Vai, dane-se. Vamos lá. Sobe. Dá pra subir aqui, ó. Nos prédios e tal. Então ele tem mais... Um pouco mais de mobilidade que o Bully. Acho que no Bully não dava pra fazer isso. Na verdade não dava pra fazer porque não tinha mapa suficiente, né? Mas... E como é que eu pulo? Presta. Vai running. Vamos, vamos, vamos. Ah! Que da hora. É legal que o cara... Você viu que o cara deixou eu vir primeiro pra eu quebrar o vidro, né? É um filho da mãe, né? Ah, agora... Não, beleza. Pelo menos... Tá justo. Cada um quebra o vidro de uma vez. Então... Vocês estão vendo? O jogo é bem livre, assim. É... Óbvio que você tem a missão. Você tem que ir lá. Tem que fazer o que tá acontecendo e tal. Tem, né? Tem que seguir a historinha e tal pra fazer as missões. Mas ele também tem a parte aberta pra você coletar dinheiro, pá. É... L2. Ah, tá. Se eu segurar o L2 ele sai correndo. Sai da frente, por favor. Com licença. Aí, ó. Pum! Pra quebrar a porta. A gente veio aqui e achou o dealer. Que é tipo o... É... O cara que vende a... O negócio pra recuperar a vida, né? Que vocês já devem saber o que é o negócio pra recuperar a vida. É... Né? Existe ali flash. Se você sabe o que significa em inglês, né? Então você sabe. E daí a gente usa apertando o botão aqui. Pro lado. Ó lá, ó. Vocês perceberam o que é, né? Só pelo jeito que ele usou. Jogo de bandido, né, galera? Jogo de bandido. Jogo da Rockstar. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi aqui o Warriors que eu trouxe pra vocês. Cara, eu acho um jogo sensacional. Como eu falei, ele tá vendendo aí na Playstation Store. Vai lá e compre, cara. Eu acho que esse é um jogo que merece o dinheiro. E aproveita que ele tá na promoção. Eu não lembro agora se tá 20 ou se tá menos. Mas eu sei que tá no mínimo 20 reais. Então vai lá, aproveite e compre o Warriors. Eu recomendo. Apesar de todas as bandidagens que a gente fez ali, né? De não dar muitas lições aí pras pessoas realmente fazerem na vida real. Mas você se diverte bastante fazendo aquilo que você não pode fazer na vida real aqui nesse jogo. E como eu falei, o jogo vai abrindo bastante. Ele fica bem grande depois, com bastante espaço pra você percorrer. Muitas missões. As missões são bem variadas. É bem legal. Eu recomendo bastante que vocês joguem The Warriors. E que vocês assistam também esse filme aí. Beleza, pessoal? Mas então é isso aí. Por mais eu ficando por aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje aqui desse gameplay. E é isso aí, tá? Não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação desse vídeo. De seguir as nossas redes sociais. E de se inscrever no canal. E acompanhar os outros vídeos que a gente traz aqui na JoinBid Games. E é isso aí. Um abraço pra vocês. E também aquele... Beijo, bandido! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.